Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Como vocês já viram aí no título e na Thumb, trazendo mais um tutorial aqui pra vocês. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer o degradê em V, rapaziada. Que foi um corte que foi requisitado muito aqui no canal, muita gente me pediu lá no Instagram também. Então eu decidi trazer pra vocês aqui um tutorialzinho rápido, fácil, sem muito mistério, tá ligado? Pra você poder fazer aí na sua casa e acompanhar o passo a passo aí, bem simples, bem rápido pra vocês. Se você é novo no canal, caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Henry, moro aqui na Gringa. Trago muito tutorial aqui no canal pra vocês, galera. Mas lembrando que o meu canal não é somente de tutorial de cortes. Trago muito conteúdo diferenciado aqui no canal. Unboxing, evento de carro, evento de tênis. Conteúdo bem diversificado pro entretenimento de vocês, galera. Então dá uma olhada lá no canal assim que esse vídeo aqui acabar. E siga nas redes sociais que estão tudo linkado aí embaixo, tá passando aqui também. Inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Eu ia gravar esse tutorial lá na Barbearia no meu trabalho. Se você não conhece, inclusive tem um vídeo passando aqui em cima, vai estar linkado na descrição também. Mas eu acabei mudando de ideia porque basta gravar aqui no meu banheiro. Meu banheiro não, nosso estúdio, que aqui é profissional. Porque traz aquela pegada ali mais de corte caseiro, tá, não sei o que. Separei as coisinhas, tá ligado? Maquininha de acabamento, vocês já estão ligados? Máquina, frente das máquinas, tá aqui. E é basicamente isso, vocês vão precisar. Máquina, máquina de acabamento. Se você não tiver máquina de acabamento, não tem problema. Você usa a sua máquina normal. E é isso, mano. Acho que já tá tudo aqui. Ah, muito importante. Seu espelhinho. Aqui é um espelhinho. Já tá usando esse espelho aqui e o espelho que tem aqui. Quem já é antigo do canal, tá ligado? Então nós vamos lá amanhã aqui, pá, tô com o vídeo aí atrás. Não se esquece de deixar seu like antes da gente começar o vídeo. É muito importante. Me fortalece demais. Ajuda o canal a crescer. Eu tô trazendo isso aqui pra vocês de graça. Então, o mínimo que vocês podem fazer é deixar um likezinho aí. Daquela forma. Botar a meta aí de, sei lá, 50 likes. 50 likes a gente consegue bater, cara. Tamo aí com... Não é pra me gabar, mas nós tamo aí com mais de 1.400 inscritos. Acho que a gente consegue pegar, assim, vantinha. Assim, vantinha, pô. Já compartilha esse vídeo aí com o seu amigo, tá ligado? Aquele amigo precisa ficar na régua. Porque já é que a situação dele tá já complicada. Ele já não lança a régua já há um tempo. Já manda pra ele. Já manda ele se inscrever aí no canal também. Vamos crescer essa família. É isso, rapaziada. Tamo juntos. Espero que vocês gostam do vídeo. É isso. A primeira coisa que eu vou começar a fazer, rapaziada, é remover a altura. Essa parte eu vou deixar acelerada, porque vocês não precisam muito ver. É basicamente passar a máquina aqui em cima. Então eu vou acelerar essa parte. Fica aí, então, enquanto eu removo essa cabeleira aqui. Demorou? Passei aqui já, rapaziada. Parece que eu acabei de sair da Febem? Parece. Mas é um processo, tá ligado? Agora a gente vai começar, de fato, o degradê. Eu gosto de começar o degradê de cima pra baixo. O que isso significa? A gente vai começar com os pentes maiores e vai descendo, tá ligado? Então eu vou começar agora com o pente 3. Vocês podem ver, dura 3. Pente 3 baixo, com a alavanca pra cima. Dessa forma, tá ligado? Pente 3, depois a gente vai descendo. Então acompanha aí. E... Você vai com a máquina até aqui, rapaziada, ó. Subiu e parou aqui. Fazendo esse movimento assim, tirando, tá ligado? Você passa aqui e sai. Passamos aqui o pente 3 em volta. Agora nós vamos passar o pente número 2, 2 alto, alavanca pra baixo. Bem debaixo da onde a gente passou a 3. Fazer a mesma coisa em volta. Vou acelerar o vídeo porque não tem erro. Depois eu já volto com vocês. Então, rapaziada, passei a máquina número 2 aqui. Vocês podem ver o cabelo agora já tá mais curtinho. Eu falei que a gente ia fazer de cima pra baixo, mas eu vou mudar um pouquinho. Como ele aqui já tá numa altura boa, depois da 2, alta. Agora a gente vai fazer a primeira marcação do degradê, com a zero baixa. A alavanca pra cima aqui. Eu sei que vai parecer um pouco repetitivo, mas eu quero que vocês peguem a prática. Então, sempre que eu falar zero alto, eu já baixo vou mostrar aqui pra vocês. Pra vocês poderem acompanhar aí direitinho. A gente vai fazer a marcação aqui, bem baixinha, tá ligado? Se você quer um degradê mais alto, você faz a marcação mais alta. Tipo, até aqui ou aqui. Eu vou fazer ela, tipo, no meio aqui, tá ligado? Quer dizer, meio que um mid fade aí. Essa parte, mano, requer um pouco mais de paciência. Então, segura o seu espelho, vai na calma, sem pressa. Se você tiver alguém aí pra te ajudar, peça ajuda. Pra você poder fazer o Vzinho aqui certinho aqui atrás. É isso, mano. Acompanha aí, que vai ficar a chave de mais esse corte, rapaziada. Eu não sei como que eu vou mostrar pra vocês essa parte de trás aqui. Mas eu vou tentar no máximo mostrar pra vocês aqui, pelo espelho, pela câmera. Mas, mano, basicamente isso aqui, ó. Eu vou descer, tipo, assim, tá ligado? Fazer uma pontinha aqui, depois a outra pontinha aqui. Deu pra entender, mas na prática aqui nós vamos fazer. Espero que vocês entendam aí. Você sobe até mais ou menos aqui, tá ligado? Olhando pelo espelho. Depois a outra parte você faz olhando no seu espelho de frente. Porque vai ser mais fácil. Mas a parte de trás, você sobe com a máquina aqui, assim. Até essa altura aqui, assim, mais ou menos. Depois o resto você conecta aqui. Agora a gente vai fazer a mesma coisa desse outro lado. Não tem erro, tá ligado? Só fazer a mesma coisa. Pega a visão aí, como é que ficou, rapaziada, ó. Bem marcadinho, certinho. Tem que ficar um V. Não importa muito se ficou simetricamente. Porque a gente vai fazer o degradê. Então, não muda muita coisa. Ficou assim, dessa forma. Vocês podem ver aí, ó. Agora eu vou remover todo esse cabelo aqui da parte de baixo. Com a minha máquina de acabamento. Se você não tem a sua máquina de acabamento. Você pode remover com a sua máquina mesmo. Normal de corte. Com a zero baixa. Você vai ter basicamente o mesmo resultado. Não muda muita coisa, não. Vou fazer isso aqui e vou acelerar. Porque é só cortar o cabelo aqui da parte de baixo. Volta com você pra gente dar continuidade no degradê. É isso aí, rapaziada. Eu removi tudo o cabelo. Vocês podem ver aí. Agora sim, a gente vai dar continuidade no nosso degradê. Lembra que a gente terminou com a número 2. Então, agora a gente vai passar 1,5 alta. Em volta tudo. E, mano. Queria falar não, mas vai ficar brabo, tá? Acompanhe até o final porque vai valer a pena, mano. Você vai ficar daquele jeitão, mano. Vamos passar 1,5 aqui agora em volta. Mesmo processo. Passar a máquina tirando. Nunca passa a máquina reta, assim. Porque isso vai criar uma marcação que você não quer. Sempre a máquina passando assim, ó. Fazendo esse movimento assim com a mão. Lá vai ficar pra baixo. A gente vai passar aqui uns dois dedos, assim. Até aqui, mais ou menos. Aqui na parte de trás, rapaziada. Vocês vão ter que seguir o contorno do corte. Então, vocês passam ela assim, ó. Seguindo o contorno da primeira marcação que vocês fizeram. Faz uma coisa aqui desse outro lado. Espero que vocês estejam conseguindo entender aí. É isso, rapaziada. Passamos aqui a 1,5. Mais ou menos dois dedos aqui acima. Tá ficando bem limpinho o fade. Tá ficando bem limpo. Tá ligado as marcações que a gente tá fazendo. Agora nós vamos subir com a máquina 0 alta. Com a alavanca pra baixo. Eu vou subir mais ou menos aqui um dedo. Eu falei, seguindo a linha aqui, tá ligado? Pega a visão aí. E aí E aí E aí Prontinho rapaziada, fizemos a nossa outra marcação, não vai dar pra ver direito acho por causa da luz, subimos um dedo aí, pode ver aí um pouquinho, ficou assim, tá ligado na marcação. Agora com o nosso pente número 1, a gente vai subir mais um dedo aqui seguindo o contorno, tá? Sempre seguindo o contorno da primeira linha que você fez, com alta, pega visão aí. Prontinho rapaziada, depois de feito isso, vocês vão notar algumas marcações ainda no degradê. Agora é onde o nosso pente especial entra, pente 0.5 ou meio, ele que vai apagar essa marcação aqui em volta do corte inteiro. Mesma coisa, colocou ele na máquina, lavaca pra baixo, a gente vai passar bem em cima dele, tirando aqui, pega visão aí que eu volto pra vocês mostrando o resultado. E aí rapaziada, passei aqui ó, vocês podem ver, o degradê já tá basicamente pronto mano, pega visão. Tá ficando muito chave, mano, fica até o final, tu vai ver o resultado, tá ficando chave de verdade. Pega visão, credo. Agora a gente vai remover a última linha do degradê, basicamente. Pra essa linha ser removida, aqui a gente vai fazer um jogo. Joga a alavanca aqui alta, passa por cima, depois a gente vai jogar ela na metade. E por último, a gente fecha. Só, vocês lembram que a gente começou esse corte marcando com a pera baixa? Então provavelmente quando você passar a máquina aqui na metade, a marcação aqui já vai sumir, vocês podem ver que tem uma última marcação aqui ó. Então a gente vai passar ela alta primeiro, depois aqui na metade, essa linha vai ter completamente ido embora. Você vai tá pronto pra finalizar seu corte. Fazer um desenho se você quiser, ou fazer só o acabamento aqui do lado, na frente. Do jeito que você preferir, bora lá, pra gente já finalizar esse cortezão. E é isso, não se esquece de deixar seu like, compartilha o vídeo, comenta aí embaixo se você tá conseguindo acompanhar, se ficou da hora, se você conseguiu fazer, se você não conseguiu, se você precisou de ajuda. Comenta tudo aí embaixo, eu vou ler todos os comentários. Manda o resultado pra mim lá no Instagram, rapaziada. Meu Instagram é esse que tá passando aqui agora. Eu respondo todos vocês lá, sigo todo mundo de volta. Vamos finalizar esse corte. Pega visão. Ó, zero alta, alavanca aqui pra baixo, passando aqui. Prontinho, rapaziada. Passando aqui a máquina zero alta. Agora nós vamos jogar a alavanca aqui na metade. Pra terminar de remover essa linha, no meu caso aqui, eu acho que eu não vou precisar usar a zero baixa, só que na metade ela já vai remover essa linha aqui. Como vocês podem ver aí, ó, limpinho o degradê. Na parte de trás, como eu falei, é um pouquinho mais difícil por conta do espelho, mas também alta e erro. Lembra sempre do movimento da máquina, tirando pra não criar uma marcação indesejada. O jogo da alavanca. Alta, baixa, metade ou intermediária, como vocês quiserem chamar. Agora nós vamos jogar ela aqui, ó, intermediária e vamos passar por cima dessa linha pra gente já finalizar o nosso degradê. Só fazer o acabamento, rapaziada. Fez, rapaziada. Degradê aí, basicamente finalizado. Agora a gente só tem que fazer o acabamento, tá ligado? Não teve erro. Aqui o Vzinho aqui atrás. Eu preciso fazer alguns detalhes daqui atrás ainda, tá ligado? Agora eu vou só finalizar aqui, fazer o acabamento aqui na lateral e na frente também, pra vocês pegarem o resultado full. Mas o corte tá praticamente finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Não esquece de se inscrever no canal, porque isso fortalece demais, tá ligado? Fortalece meu trampo. Dá trabalho pra fazer esse tipo de tutorial assim. Então tudo que eu te peço é que você deixe seu like, se inscreve aí muito no canal. Acompanhe os outros vídeos do canal, rapaziada. Se eu não trago só tutorial de corte de cabelo aqui no canal, tem unboxing, tem eu mostrando um pouco dos eventos que rolam aqui na gringa. Então acompanhe os outros vídeos do canal. Assim que esse daqui acabar, corre lá, faz uma maratona e comenta lá em todos os vídeos também o que você achou. Vou finalizar aqui o corte, volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Pega a visão, rapaziada. Nem falar que não parece que eu acabei de sair da barbearia. Tá mentindo, pô. Pega a visão, acabamento, degradêzinho. Ai. Pega. Fazer um 360 aí pra vocês verem mais ou menos como é que ficou. Pega o degradê do homem. Esquece, rapaziada. Ficou muito chave, mano. Agora eu vou só fazer a sobrancelha. E que inclusive tem tutorial aqui no canal, vão lá ver. Vou fazer a barba também, que tem tutorial aqui também no canal, vão lá ver. Ficou muito da hora. Fiz aqui o acabamento na frente. Tem muita gente que não gosta, mas eu particularmente gosto. E mano, como eu falei, parece que eu acabei de sair da barbearia dica. E eu não paguei absolutamente nada pra ninguém. Custou 0,07 reais. E você pode fazer o mesmo aí nessa casa. Só acompanhar tudo que eu falei no vídeo. Seguir todos os passos que você vai conseguir alcançar esse resultado aqui também. Lembrando, vai ficar melhor à medida que você for fazendo mais e mais. Assim como qualquer coisa na vida. Mas eu tenho certeza que você aí de casa vai conseguir fazer. Mesmo se você nunca cortou o cabelo na sua vida, você vai conseguir fazer. É só seguir o passo a passo que eu mostrei aqui pra vocês. Se você precisar de ajuda, pode pedir também. A pessoa vai conseguir acompanhar. Tranquilo, não vai ter erro. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever, deixar seu like, compartilhar esse vídeo muito. Pra fortalecer meu trampo, tá ligado? Eu gosto muito de trazer esse tutorial aqui no canal, tá ligado? É um dos vídeos mais requisitados aqui no canal. A forma de vocês me fortalecerem é deixando o like, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo. Muito obrigado pelo seu acesso. É isso, rapaziada. Comenta muito aí embaixo outros vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Coisas, curiosidades aqui da gringa, eventos. O que vocês quiserem ver. Comenta muito aí embaixo. Já fui em evento de tênis. Tem aqui no canal. Vou deixar aí na descrição. Vou passar um cardzinho aqui em cima também. Evento de carro também. Tudo eu mostro pra vocês. Então, comenta muito aí embaixo o que vocês querem ver. Espero ver vocês no próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima, é nóis.